Continua solto o controle, nem estou mais segurando o controle Não tem ideia nem estou segurando o controle, está solto aqui Estou mexendo na loja, quando precisa ainda Aí você corre até o interruptor Não! 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 Naturalmente ele vai morrer mesmo Mas... Tem que pingar o troféu Temos visual, a estrutura principal totalmente destruída Câmbio! Espera! Eu estou vendo alguma coisa Tenho confirmação sobre um sobrevivente Hora do resgate Ok! Troféu pinga! Só esperar! E é isso aí! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!